Tem duas maneiras de poder conceituar a relação dos povos originários com a natureza. Uma primeira é como a gente pode falar da contagem das nossas experiências vivenciadas dentro dos nossos territórios com a natureza de modo geral. E a gente fala das experiências, dos ensinamentos dos nossos anciões, dos nossos antepassados. Uma outra coisa é realmente praticar a relação com a natureza, que são duas coisas que para nós é bem distinta, é bem diferente. Na verdade, a floresta, já no modo geral, é feminina. Ela recebe o nome feminino, no modo geral, não só as árvores. Por que ela é considerada como feminina? Porque é ela que reproduz. É a floresta que reproduz alimentos, reproduz as outras árvores, reproduz o oxigênio. Quem reproduz são o lado feminino, né? Eu senti naquele momento como se eu fosse tão pequeno e tão leve. Da maneira que eu descesse nela, pra mim que eu tava abraçado por ela. Aonde eu tocasse nela, é como se eu tivesse com meu espírito em uma leveza, que nada mexia comigo. Não sei nem como dizer. Eu não tive sensação de morte, eu não tive sensação de medo, eu não tive sensação de nada. Eu só tive uma sensação que eu fiquei como se eu estivesse flutuando sobre o universo. Porque não há como se manter um corpo e um espírito sem a presença também das árvores vivas. Então, a árvore pra nós é muito sagrada, né? Sagrada pra garantir a vida. Da árvore a gente tira o remédio, né? A gente tira o ar que respiramos e toda essa resistência, né? Quando falar de território, né? Estamos falando da água, das árvores, dos animais, é tudo que há dentro dele, né? Então, a água, ela é a fonte do nascimento. Aonde tem água, existe mais vida. Aonde não tem água, tem as vidas mortas. Nós temos a floresta como nossa mãe, a terra como nossa mãe. A água como nosso espírito, porque é dela que se gera as vidas. E é dessa energia que nós sobrevivemos. Porque na tradição do meu povo, nós recebemos nome de árvores, né? Nome de medicina, nome de animais. Tudo nos são considerados como irmão. Por que nós consideramos como irmão? Porque todos têm vida, têm um espírito. Tem uma história, tem um amor, uma cura, a dor, a alegria. Então, desde o pequeno inseto, do maior animal, da pequena planta, a maior árvores, né? Eu vou sempre dizer que uma árvore, ela chora quando você machuca. Ela sangra quando você a fere, né? Essa relação que é o que é difícil das pessoas terem essa compreensão que o nosso povo tem. E também não. Não. A CIDADE NO BRASIL